E aí galera, beleza? Eu sou o WG Gamer e eu te trago um vídeo testando o rifle MK2 no Battle Royale. Bom rapaziada, eu trouxe um vídeo recentemente testando ele no multijogador e eu falei pra vocês que eu iria trazer o vídeo testando ele no Battle Royale. E esse rifle aqui de atirador tá muito forte mano, pra quem não sabe esse daqui ó, MK2 tem outras aí, ele é estilo aquilo que eu nem falei pra vocês, estilo SKS também. E eu peguei diamante nela né, no último vídeo que eu fiz relacionado ao multijogador eu não tinha conseguido pegar diamante e eu falei que ia trazer um vídeo aí jogando o Battle Royale. A classe que eu montei aqui no Battle Royale mano, é uma classe totalmente diferente do multijogador. Eu foquei em bastante alcance, pra ter um alcance melhor pra conseguir matar os inimigos, portanto o cano ficou bem grande né, que eu coloquei o atirador WC e o monolítico junto. Então ficou bem pra frente, a arma ficou super grande. Então como é uma arma mais focada em alcance, mais a longa distância né, porque eu fiz dela como se fosse uma sniper. Eu botei até mira aqui, não tô utilizando a mira de ferro padrão dela igual eu utilizei no multijogador. Então aqui na boca eu coloquei o supressor monolítico, pra aumentar o alcance e excelência a bala né, ou não dar tanto barulho. Em todas as snipers rapaziada, eu gosto de jogar com esse supressor monolítico, porque as vezes você tá em cima de uma montanha, em cima de algum lugar. Se você não tiver o supressor monolítico, pra silenciar o volume da bala, e se você não tiver com ele, você vai dar o tiro normal e vai chamar muita atenção. Então vários inimigos aí vão ouvir de longe. Eu coloquei o cano atirador OWC, tá vendo a diferença do cano, e ele aumenta bastante, olha aqui ó, 93, 82 e 96, ele aumenta bastante o alcance também. Eu coloquei essa única tática 6x3, que busca mais de longe nessa arma né, das snipers 8x. Na coranha eu coloquei essa cartucheira aí, pra ajudar no controle de recolho vertical horizontal e na precisão. E no laser eu coloquei o laser OWC, só pra ter um tempo de mira melhor. Eu não coloquei essa munição mano, porque o que que acontece com essa munição? Ela diminui o alcance e diminui o dano também, porém a cadência aumenta. Então quer dizer que você vai tirar muito rápido né, o tiro, porém você vai ter pouco dano e pouco alcance. Eu testei essa arma aqui já no Battle Royale mano, com esse pente aqui. Pra você matar os inimigos mano, você tem que dar 2 ou 3 balas com esse pente. Sem esse pente, que ela fica com mais dano e mais alcance, coisa de 1 ou 2 balas você já elimina o inimigo. Então eu montei essa classe aqui pra ela né, agora eu vou testar ela no Battle Royale. Pra vocês verem como que ficou mano, eu vou colocar aqui solo né, pra jogar solo. Coloquei ela aí no drop, agora eu vou buscar ela no drop. Eu vou cortar o vídeo rapaziada, senão vai ficar muito grande. Já volto. Voltei aqui rapaziada, eu pulei o lobby inicial, senão o vídeo ia ficar bem demorado. Mais de 35 segundos aí no lobby, aí é complicado mano. Então bora lá no primeiro drop pra ter essa MK2 aí mano, pra vocês verem como que ela tá monstra. Não veio pra plataforma, vamos tentar cair aqui em Mercado Negro né. Como vocês sabem é o lugar que eu mais gosto de cair por causa do helicóptero né. Que ali tem helicóptero fixo. Então bora lá rapaziada. Eu tô jogando com a classe de médico mano. Eu não tenho aquela classe preferida não mano. Mas joga com qualquer uma. Quando der vontade eu jogo mano. E vou trazer recentemente aí, talvez nos próximos vídeos aí rapaziada. As melhores classes pra você utilizar na sua squad mano. As quatro classes aí que são meta mano, no Battle Royale. Pra você jogar de squad mano. E são as mais usadas aí no competitivo. Caraca, nem tem nenhuma arma mano. Ó, já gostei. Já cheguei pegando adrenalina. Peguei a SPR. O que eu quero pegar essa? Mano, deixa eu eliminar essa mira daqui. E já desmarcar a opção das miras. Isso daqui ela fica marcando toda hora mano. No emulador. Não sei se no... No mobile mano. É aqui ó. No mobile de vocês. Isso daqui fica toda hora marcando mano. Do nada você entra aqui e tá tudo marcado. Acabei apertando errado. Só tô precisando de uma... Uma sniper mano. Até quando eu não... Eu não... Vou lá buscar MK2 no drop. Nossa. LQ mano. Épica. Braba hein. Mais uma adrenalina aqui. Tá bom. Tô com um colete. Nossa mano. Agora que eu vejo que eu tô com um colete. 1. Deixa eu encostar lá já no... Helipóptero que a gente vai partir pro drop. Pegar MK2. Vou ali na melhora de habilidade primeiro. Tinha bastante player mano. No lobby inicial ali. Dando um tiro de... As armas né. Explodindo helicópteros. Explodindo o carro. Os caras estavam bem loucos no lobby. Então é uma partida bem... Tem que ficar bem esperto mano. Eu já passaram o player pra cá mano. É player. Ali ó. Já tomou um headshot já. Agora eu vou partir pra pegar MK2 mano. Nossa. A gente soltou o drop lá em baixo. Deixa eu ver se vai soltar outro. A gente vai soltar outro banho lá no finalzão hein. Qual tá mais perto. Vou nisso que tá mais perto. Vai. Quem precisa né mano. Mais. Vou nisso. Templei ele no restaurante trocando tiro. Já vou encostar ali no restaurante já. Agora não tem colete 3 meu parça. Deixa eu pegar a monstra aqui mano. A MK2. Tem um carinha aqui. Nossa mano. Fiquei com 6 de HP. O cara rushou bonito em mim velho. Dá bem que eu vi ele caindo. Eu peguei uma proteção ali atrás do airdrop. Do drop né airdrop. Do drop. Deitei e quebrei ele. 6 de HP mano. Eu deveria ter abrido a classe do médico antes. Ele parte pra cima de mim. Mas deu bom. Deu bom. Matamos ele. Agora eu vou buscar minha braba ali mano. Minha AK47. Não. Primeiro eu vou no restaurante aqui né mano. Falei que tinha gente aqui. Então não pode fugir né. Tem que ir pra cima mano. Já vazaram já. Tô indo pegar minha classe de AK47. Pra garantir uma trocação aí. A média e. A curta distância né. Porque a MK2 de. A curta distância é complicado mano. Vamos ver se a gente não vai tomar outro rush aí de. De perto. É um momento aí de boa mano. Vamos ver se em que o House ele tem gente. No restaurante já passei por lá. Não vi ninguém. Não. Tudo fechado. Caiu um drop bem em cima do outro ali Onde eu acabei de pegar o O meu Mano, olha que arma braba Deu uma espinada monstro Nossa, até que enfim consegui acertar Uma bala só Olha o outro aqui Tem um cara aqui embaixo Errei Uma Duas Mano, duas balinhas pra matar o inimigo Pra recarregar bem rápido também Tem ataque de dispersão ali na frente Errei Errei Nossa, essa foi varada, hein Balas Tem ataque de dispersão ali na frente Tem um player ali, achei ele Ah, daqui é meio difícil de matar, né mano Ó, acertou, hein Nossa, tá muito longe Cara, o bom dessa MK2 é que ela recarrega muito rápido, velho Ah, daqui é gente Estaú Aqui Ah 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 A zona de segurança está colapsando. A airdropa foi entregada. Aquele ali era o player, acho que era... Tomou. Mano essa MK2 está linda velho. Essa diamante está linda, ela está braba demais. O cara está o Lloyd do cara, está ali na frente, vou pegar esse primeiro. Poxa, estava com uma CLQ e uma BK lendária velho. Parece que eu vi um espaço. Mano, essa arma aqui está muito braba, mano. Para você utilizar ela no Battle Royale, para substituir uma Sniper, praticamente. Vou ouvir umas balas aqui no restaurante de novo, mano. Ali, olha. Atropelei o helicóptero, vai. Agora estou sem helicóptero. Vai. Ah, rapaziada, esqueci de mostrar para vocês. Eu estou utilizando esse perk aqui, para aumentar bastante a munição da arma. Estou com 11 de munição. Vou tirar o perk, ela cai para 7. Então... Esse perk aqui é muito importante para vocês utilizarem na MK2. Quem não quiser usar esse perk, eu aconselho vocês utilizarem o perk que aumenta o alcance da bala, que também é muito bom. Caraca, mano. Ah, eu ia falar, estou sem snowboard, consegui achar um aqui agora, ó. Deu forte, hein. Deu bom. Tem ali, tem um carinha ali, mano. Tem um tanque ali, eu vou ficar esperto com aquele tanque também. Ouvi tiro para cá, mas não estou achando cara. E aí E aí, boa gente. Olha o tanque ali, veja se tem alguém marcando ali pra cima, olha o brabo aqui, tá mirado pra mim ainda, se alguém entrar me dar um tiro eu já morro na hora, acho que vou ter que sair daqui mano, deixa eu marcar ali. Opa, sabia que ia ter alguém, ó, acertei uma bala, nossa, mataram ele, ó, ah, o cara era ali em cima, ó, ah, era o player, falei pra vocês que tava ouvindo, ó, o boom é aqui meu parça, se o boom é aqui agora eu vou te matar. Ele foi pra lá mano. Era mais uma paralita aí de MK2, né, ele tinha deitado aquele cara que ele roubou aqui, tô vendo um espaço. E aí, gente, ele é em cima velho. É mesmo? Ah, é um bot. Se eu falar, ficar esperto mano, com essas traps, eu entrei ruchadão direto, mas já tava com o dedo no médico. O cara que tava ali em cima, mano, simplesmente ele sumiu. Ficar esperto com as costas aqui, já sei o que tava chegando, né. Já sei o que eu tô aqui, mano, né. E aí, gente, ele tinha que tirar a câmera de Freda ali em cima velho. E aí, gente, ele tinha de ver. Ele tinha de ver tudo o lado aqui, ó. E aí, gente, ele tinha de ver tudo o lado aqui, ó, e isso aí ele tinha de ver tudo. Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! e aí e aí e aí e aí e aí e aí mano do céu consegui dar red shot ainda só tá faltando um ele tá dando uma escamperada monstro em e aí 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 Terminal de chave está quase pronto X1 rapaziada Achei ele Nossa rapaziada matei ele fora da safe velho Era aquele lá que eu tinha falado que estava do lado de cima Ela que roubou minha aqui Falei que ia ter vingança Brabo demais esse MK2 Eu sabia que eu ia garantir a kill Então nem se preocupe em pular pra Pra safe Fiquei fora da safe mesmo Matei ele com 3 balas aí que eu errei Errei uma né E é isso aí mano Essa arma aqui tá insana demais velho Eu gosto muito de jogar com artigo 50 No battle royale né Como vocês sabem Quem acompanha meu conteúdo aí no youtube sabe Só que essa MK2 mano Tá forte hein mano Gostei bastante dela Bom rapaziada o vídeo é esse daí Se vocês gostaram do vídeo deixa o like Se inscreva no canal se não for inscrito E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau